Não quero ter que traficar Não quero ter que te roubar Será que as notas vão chegar? Sem nem precisar, esse cartão eu tenho que clonar De quebras, bitão, pousada Pergunta qual vai ser mais tarde Ela quer x ter pra montar Dózinho no dinheir, faz o caminho se encurtar É que eu tenho salsa, mano, louco, eu tô de toca Os copos querem quadrar e as fiat ficam loucas Isso parece até fútil pra vocês Mano, é sério, eu só me importo com as dissentes Baby, você sabe, eu sou de gang Esses dias trouxe uma nova bens Fui papada e se paga, toma de três Só tô com o bolo e com o gordão não dá pro seis Me torre do jean, que nem o segurança não choca atrás de mim Os gringos mandam beat e eu devolvo só hit Baby do Lee, os quilos de mim Hoje é meu fã Baby, eu faço corne Não conto com a sorte Sempre com o suporte Não quero ter que traficar Não quero ter que te roubar Será que as notas vão chegar Se nem precisar esse cartão eu tenho que clonar Baby, eu faço corne Não conto com a sorte Sempre com o suporte Baby, eu faço corne Baby, eu faço corne Baby, eu faço corne